Pessoal, vamos falar sobre as brigadas digitais da Curtin. Olha só que coisa, como é que a esquerda continua sem entender a internet. Essas notícias foram sugeridas por Otávio Silva, Estatista Ancap e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Alguém chama o Xandão aí. O Xandão falou que não podia não, hein, seu PT. Olha lá, o Lula vai ser desclassificado dessa eleição porque o Xandão falou que não pode. Brincadeira. A gente sabe que o STF com o pessoal da esquerda é poodle, né? Aquele cachorrinho poodle, fofinho e coisa e tal. O pessoal da direita é um pitbull, né? Só falta arrancar o braço na dentada. Com a esquerda é um poodlezinho, pink, mini, novinho, né? Aquela coisinha bonitinha, fofinha, né? A esquerda pode mandar fechar o STF, pode falar que os ministros estão errados. Pode defender, acabar com a democracia, pode defender ditador no mundo todo. Ninguém, não, não tá tentando a democracia, não, normal, coisa e tal. A direita tem um cara lá, um mané num protesto pedindo aí cinco. Não, ataque à democracia e não sei o que lá. Inquérito das fake news e coisa e tal. É organização criminosa. Pois é. A gente sabe como é que funciona isso. Eu já expliquei pra vocês. O problema todo é esse. A esquerda está morrendo devido à informação descentralizada e distribuída, devido à internet, devido às redes sociais. E é lógico que um grupo tão poderoso assim não morre sem lutar. O que eles estão fazendo é justamente isso. A gente sabe que é a esquerda que está se revoltando contra essas coisas. Mas, felizmente, a esquerda continua sem entender a internet. A CUT criou aqui as brigadas digitais da CUT. Como é que é? Se você é um cara à toa de esquerda, o que mais tem por aí é pessoal à toa da esquerda, não é mesmo? Você pode entrar em contato e coisa e tal, ou se cadastrar em algum lugar. E você vai fazer um curso das brigadas digitais da CUT. Vai aprender a encher o saco dos seus parentes todos mandando meme. E daí vai ter uma página original em que eles vão disparar as mensagens, definir os memes e coisa e tal, e as pessoas vão sair disparando pra todo mundo. Repara o problema que eles fazem. Porque isso era exatamente o que eles estavam acusando o Bolsonaro no inquérito das fake news. Você sabe, né? Veja, fake news não é crime no Brasil. Não é. Não tem lei proibindo fake news no Brasil. Mas aí qual que é a lógica do inquérito das fake news lá do Alexandre de Moraes, né? Ele tava dizendo que havia uma organização criminosa para espalhar fake news. Então é uma coisa meio estranha, porque se a coisa não é crime, como é que você vai ter uma organização criminosa, né? Se a coisa não é crime, é só uma organização. E ter organização não é crime no Brasil. Mas enfim, essa é a lógica. Que havia todo um comando, toda uma estrutura, né? Tentaram chegar à conclusão de quem recebia dinheiro e não sei o que lá. Que os blogueiros bolsonaristas receberiam dinheiro de não sei o que lá, não sei como. No final das contas, não conseguiram juntar nada. Ou você acha que se tivesse algum canal de financiamento, de organização, o pessoal já não teria levantado isso, né? Lógico que já teria levantado. É que não existe isso. A esquerda continua sem entender a internet. E aí eles tentam fazer exatamente isso. Ou seja, é a coisa mais hipócrita do mundo. Eles criticaram o Bolsonaro por ter feito isso. O Alexandre de Moraes ameaça Bolsonaro, ameaça cancelar a candidatura do Bolsonaro, impugnar a candidatura do Bolsonaro por conta disso. E o que eles fazem é exatamente isso. Uma organização pra distribuir mensagens de apoio ao Lula, né? Não é a primeira vez, tá? Eles estão fazendo isso aqui na CUT, mas já fizeram no Lulaverso também. A gente já falou sobre o Lulaverso também. Que é a mesma coisa, você faça parte dos grupos. Você entra lá, aí tem um monte de grupo de WhatsApp. Ou seja, tudo que eles acusaram o Bolsonaro de fazer em 2018, eles estão querendo fazer agora. E detalhe, o STF falou que não pode. Não, não pode, não sei o que lá. Detalhe, não é assim que funciona o apoio ao Bolsonaro. Todo mundo sabe. É orgânico. As pessoas se identificam com a pauta do Bolsonaro e falam não porque o Bolsonaro mandou, porque receberam uma ordem da CUT, porque a CUT mandou a pessoa espalhar e coisa e tal. E, no final das contas, a coisa orgânica se expande muito mais. A internet tem essa questão. É muito mais importante você falar algo que encontre ressonância no que as pessoas pensam do que você simplesmente fazer volume de informação. Você jogar um monte de informação na internet. Se aquilo não ressoa com o que a pessoa pensa, não adianta. Ela não vai compartilhar, não vai multiplicar aquilo ali. Então, no final das contas, não vai avançar. O que eles estão querendo fazer aqui, eles estão ainda com aquela mentalidade antiga, a mentalidade da televisão. Não, vamos gerar volume de informações. Vamos pegar um monte de desocupado da esquerda. O que mais tem é gente desocupada na esquerda. E vamos botar esse pessoal para ficar enchendo todos os grupos de WhatsApp da família, da escola, com meme do Lula, com coisa e tal. Como se isso fosse fazer ele ganhar a vantagem nessa história. Não vai, não tem como. No final das contas, isso daí vai, de novo, eles vão aumentar o volume de mensagens para o Lula. Conseguem, né? Um monte de gente tweetando isso daí. Eu imagino que seja de graça, porque se for pago, aí a coisa é bem mais complicada, né? Se essas pessoas estiverem recebendo para mandar isso daí. Mas lembra, mesmo que as pessoas não estejam recebendo, a CUT contratou uma empresa para fazer esse tipo de coisa. Ou seja, que tem dinheiro rolando nisso daí, é muito diferente do Bolsonaro, que não tem dinheiro. A maior parte do pessoal que faz blogs bolsonaristas, que faz vídeos no YouTube a favor do Bolsonaro, recebe a monetização do YouTube. Então não tem nada a ver com o Bolsonaro dando dinheiro ou coisa e tal. Muita gente pede também caixinha, pede apoio, né? Patreon, apoia-se, enfim, essas coisas de apoio. Aliás, os meus estão aqui na descrição do comentário, se você quiser me ajudar. No final das contas, essa é a coisa que acontece. É tudo muito espontâneo. Não há uma organização que pagou para isso sair. Ao contrário, a esquerda está fazendo exatamente isso que ela acusava Bolsonaro de fazer. Agora, é aquilo que eu falo para vocês. Eu não me preocupo com isso. Vai aumentar o volume de mensagens a favor do Lula na internet? Vai. Isso vai mudar alguma coisa? Não, porque essas mensagens não encontram ressonância. As pautas do Lula, a visão do Lula, é tudo coisa muito antiga que o pessoal olha para aquilo e não se sente atraído por esse tipo de coisa. As pessoas que se sentem atraídas por esse tipo de coisa é o pessoal da esquerda que já vai votar no Lula de qualquer jeito. Não tem nenhuma alternativa. A única chance que o Lula teria nessa eleição, se ele tivesse explorado isso melhor, seria justamente esse caminho em direção ao centro. Apostar no Geraldo Alckmin, apostar no pessoal todo ali para ir para o centro, que aí talvez ele conseguisse se posicionar bem nessa eleição. Não foi nesse caminho. Apesar de Bolsonaro também não ter feito isso, eu acho que foi um erro do Bolsonaro também, ele poderia ter ido para o centro também, mas não tem problema. Do jeito que está a chance de Bolsonaro ganhar, eu diria que é 100%. Não tem alternativa, não tem como o Lula ganhar essa eleição. Mas é isso. O pessoal está desesperado. O Lula verso, vocês sabem, já desistiram. Eles fizeram isso aqui, continuou funcionando e coisa e tal, se você quiser participar. Mas a verdade é que a procura foi pífia. E as pessoas sabem, é isso mesmo, as pessoas sabem que não vale a pena. Ah, vai ter aquele jovem lá que vai querer ficar mandando figurinha do Lula no grupo da família. Vai, ninguém vai prestar atenção no cara, daqui a pouco ele vai ser bloqueado e pronto. Vai ser tirado do grupo e pronto. A coisa tem que ser orgânica, tem que ser interesse da pessoa compartilhar. Essa organização que a esquerda tenta fazer, que é o que ela fazia antes com a mídia centralizada, ela não consegue replicar na internet. Então chega a ser engraçado, engraçado pelos dois aspectos. Primeiro porque nunca foi tão claro aquele negócio, acuse do que você faz. Eles acusam o Bolsonaro de ter essa grande milícia digital e eles vão lá e criam uma milícia digital. Exatamente o que eles acusam o Bolsonaro de fazer. E a gente vai ver o STF criticar a direita pelo volume de notícias na internet, apesar de não ter nenhum disparo centralizado, de não ter nada igual a isso daqui, da direita. Você acha que se tivesse, eles não tinham identificado? Ficaram investigando lá o inquérito das fake news não sei quanto tempo? Se tivesse, eles já tinham identificado isso, não tem lógica nenhuma. No final a gente vai ver o STF acusando a direita do mesmo jeito, por uma coisa que a direita não faz, e a esquerda fazendo exatamente o que é acusado, mas o STF deixando passar. Chega a ser curioso realmente isso daí. Vai ser interessante essa eleição. No mínimo, muita hipocrisia a gente vai ver. Mas não se preocupe, isso aqui não vai fazer diferença. Deixa pra lá. Deixa eles errarem. Vai ter mais volume? Vai ter mais volume. Mas vai fazer força no convencimento? Não. Vai não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.